Não são aquelas que conseguimos comprar ou guardar em um banco. As maiores riquezas que um homem ou mulher tem são as memórias. Porque as memórias ninguém pode roubá-las. Já percebeu quando você reúne com as suas famílias? Quando você no final do ano, no Natal, reuniu a família, a primeira coisa que vão falar é do passado. Lembra daquela época, aquilo que nós fizemos, aquilo... Porque é a maior riqueza que o ser humano tem. Por favor, eu queria hoje conseguir mexer na sua mente. Eu queria fazer você lembrar dos seus primeiros passos. Eu queria fazer você lembrar da primeira vez que você entrou em uma igreja pentecostal evangélica. Quando você se apavorou com aqueles gritos. O susto que te tomou quando aquela irmãzinha que só tinha dois dentes na boca, lembra? O zagueiro e o atacante. Aquele pregador maluco que tinha aquela gravata pelo meio da barriga, estufada. Não falava coisa com coisa. Mas mesmo não entendendo nada do culto, você sentia tudo. O coração acelerava. Faltava saliva na boca, a perna bambiava. E quando ele fez o apelo? Alguém quer entregar a sua vida para Jesus. A maioria das pessoas que vão para a frente do altar nem sabe o que estão fazendo, pastor Wesley. Mas são impelidas. São movidas a isso. Não sei se aconteceu com você ou o que aconteceu comigo. Eu olhei para o menino do meu lado e disse, eu quero ir, mas a perna não obedece. Eu quero ir, mas não dou conta. Então ele pegou na minha mão e disse, é o diabo que está tentando te travar. E me arrastou para a frente do altar e sem entender nada. Dei uma crise de choro. Como se Deus estivesse limpando o vaso. Queria te conduzir esses dias de novo. Queria te levar ao dia em que você buscou o batismo com o Espírito Santo. Alguém aqui fala em outras línguas? Deixa eu ver quem é batizado com o Espírito Santo. Levante a mão bem alto. Abaixa a mão. Tem alguém que mesmo sendo evangélico ainda não é batizado com o Espírito Santo? Teria coragem de levantar as mãos, por favor. Sem constrangimento. Pode levar. Meu sogro foi assembleando há 40 anos. Nunca falou em línguas. Levante a mão, deixa eu ver. Pois bem. Queria fazer você lembrar do começo. Quando te falaram dessas tal línguas estranhas. O que é isso? Primeiro culto. Meu, pastor Wesley, que loucura. Sentei do lado de um menino que chamava Márcio Sestag. E a cada hora que Jesus descuía no culto, eu olhava para ele apavorado. Terminou o culto, ele falou, você gostou? Eu disse, eu gostei, mas eu não sabia que a sua mãe era dono de uma floricultura. E ele, por quê? Aí você passou a reunião inteira falando, samambaia? Samambaia? O que é essa samambaia? E ele deu aquela gargalhada com aqueles três dentes na boca que ele tinha. Falei assim, não, isso é língua estranha. Eu falei, o que é língua estranha? Eu disse, é uma língua que é estranha. Mas como assim? Ele falou, deixa eu te mostrar na Bíblia. E ele abriu a Bíblia em Atos 2. E começou a ler para mim, eu não era crente. Mas aquilo entrou na minha alma, eu disse, se existe, eu quero. Eu olhei para aquele menino, eu disse, esse é analfa de pai, é beta de mãe, não sabe ler nem escrever. E de repente ele fala num idioma, como isso? E ele ensinou para mim, tem um professor dentro do culto. E eu disse, onde eu acho ele? Ele disse, ele te acha. E aquele menino me deu um ensinamento há 20 e tantos anos atrás que eu nunca esqueci. Eu disse, como assim? Ele disse para mim, ele é como um beija-flor. Olha que explicação. Que simplicidade. Ele disse para mim, o Espírito Santo é como um beija-flor. Eu disse, e como assim? Ele disse, beija-flor só vai em flor aberta. Beija-flor só vai em flor aberta que tenha mel ou pólen dentro dela. Se tiver veneno, se tiver alguma coisa amarga, ele não vai. Porque é uma criatura linda e uma das mais lindas criaturas da terra. Ele disse, esse é o símbolo do Espírito Santo. Ele vem no culto voando. E ele procura uma flor aberta. Diz, como assim? Coração aberto. Sorriso nos lábios. Os olhos sorrindo. Se ficar o culto inteiro com essa boca travada, você não recebe nada. Se você não mandar glória para cima, a glória nunca virá de cima para baixo. Se você se acostumar apenas com o ritmo da igreja moderna, que quando fica feliz bate palmas, é bonito, é bíblico, louvar é o Senhor com palmas. Mas todas as vezes que você aplaude, você esquenta a palma das suas mãos. E aquele velho menino me disse que toda vez que eu dava glória a Deus, não esquentava as mãos, mas esquentava o coração. Talvez esteja faltando isso nos nossos dias de hoje. Podemos aplaudir, podemos dançar, mas não podemos dar glórias a Deus de boca fechada. Tem um amigo meu lá em Belo Horizonte, o pastor Wesley pregou lá de Edesses. Ele diz assim, igreja dá glória a Deus com a boca aberta. Adora a Deus com a boca aberta. Ou seja, não adianta entrar aqui dentro, se postar como se fosse a rainha da Inglaterra e querer dar um culto coloquial. Não é racional, não é coloquial. Mas querer dar uma glória a Deus assim, bem perfeitinho, sem incomodar ninguém. Glórias a Deus. Não. Aqui não há lugar para isso. Nós somos pentecostais e a marca do pentecostal é loucura. E um louco não está nem aí para quem está à esquerda ou à direita dele. As pessoas que olham para você não pagam a sua conta. As pessoas que estão do lado de você não têm uma cicatriz na mão. Não morreram na cruz do Calvário. Quando você abre a sua boca para gritar, o céu desce, o céu se rasga, a porta de ferro cai, a janela se escancara. Nós não podemos perder a nossa identidade. Nós não podemos perder as coisas que nos motivavam, que nos levavam a acreditar em coisas sobre-humanas. A fé pentecostal, ela é uma fé mística. E eu sei que essa palavra incomoda alguns ouvidos, porque as pessoas pensam que misticismo é só coisa do diabo. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo é o maior de todos os imitadores. E ele acabou tomando conta de algumas coisas que deveriam ser só nossas. Quando eu vejo no Brasil, andando às vezes, depois de uma vigília, passo nas encruzilhadas e vejo aquelas obras de feitiçaria. E vejo os sacrifícios que os homens fazem a Satanás. E conhecendo um pouco desse sacrifício, eu fico com raiva, não dele, fico com raiva da igreja. Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você sabe, por exemplo, como se fabrica um babalorixá? Você tem noção de como é que nasce um feiticeiro? Como é que ele chega ao status de ser chamado de pai, não sei o que, ou mãe, não sei o que? Eu já li livros sobre isso. É apavorante. A pessoa desenvolve um lado místico dentro dela, eles têm visões ou ouvem vozes. Ao invés de procurarem a ciência, porque se forem para a ciência, vão ser internados em casas de hospício. Mas quando procuram pessoas místicas, eles dizem, você tem que desenvolver o seu talento. E esse preço para desenvolver o talento deles é caro demais. A pessoa começa no alto espiritismo, que é uma mesa branca, e vai descendo até o subnível do espiritismo, que é a bruxaria. E da bruxaria vai para o baixo espiritismo, que é onde nós chamamos do nível de ponto de contato entre aquilo que é sobre-humano do mal e o homem. Essas pessoas, quando vão fazer cabeça, se for mulher ou homem, independe, eles rapam a cabeça. Conseguem imaginar a senhora, bela, como está, rapar a sua cabeça para receber um dom? Tenho certeza que poucas mulheres aqui fariam isso, ou por que não dizer quase nenhuma. Mas as mulheres que querem ser usadas por espíritos, elas fazem. Rapam a cabeça, e não é só isso, uma vez que rapam a cabeça, entram num jejum frenético de três dias. Se isolam do mundo normal. Começam a ter visões, a receber visitação de espíritos, alguns deles chamados de erê, são espíritos de criança. Essas pessoas tomam chibatadas nas costas, chibatadas e invisíveis. Ao ponto de ficarem cicatrizes nas costas, algumas delas têm cortes profundos. E esses cortes são fechados quando um outro sacerdote vem com um pó de osso de morto. E joga sobre eles, chamado eba ou eba. Depois desses três dias de jejum, essas pessoas quebram o jejum bebendo sangue de animais. Comendo carne de animais em estado de putrefação. Dependendo do que eles querem, não comem carne de animais, comem carne de fungo. E depois de tudo isso, eles quebram o seu jejum de corpo, tomando banho em sangue, fezes e urina de animais. Ficam 30 dias isolados da população normal. Vão às encruzilhadas, vão à meia-noite, vão à madrugada. Porque eles sabem o que eles querem. E pagam o preço por isso. E aí, quando a gente vê na televisão, os programas, sensacionalista trazer alguém que faz uma cirurgia espiritual. Como tinha no Brasil o Dr. Fritz. Quem lembra do Dr. Fritz? Quando a gente vê alguém como Chico Xavier, que psicografava mensagens. Um senhorzinho simples, mas que trazia mensagens iluminadas, diziam todo mundo. Quando nós vemos pessoas capazes, e tem coragem de colocar lá no Brasil, tem muita placa assim. Traga o seu amor em 30 dias, ou te devolvo dinheiro com juros e correção monetária. São audaciosos. Porque eles acreditam no que querem. Porque eles pagaram o preço. E dizer que o diabo não tem poder, é uma falácia. Ele não tem todo o poder. Mas poder ele tem. Todo o poder tem aquele que está dentro de você. Todo o poder tem no Deus que fez os céus e a terra. Mas quem entre nós tem coragem de pagar esse preço? Quem entre nós tem coragem de sacrificar a sua beleza? O seu dia a dia? O seu momento de tranquilidade? Sair da zona do conforto e buscar esta glória. Se você pudesse um dia sentar com o pastor Wesley, não para ele pregar. Pergunte a ele como iniciou a chamada dele. Pergunte para a pastora Vanessa como foi que brotou essa chamada do pastor Alexandre. Qualquer homem, qualquer mulher que são usados por Deus, tem uma história. E a história não é nem sempre contada como deveria ser, porque senão chocaria. Ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. É verdade. Toda pessoa que quer ser usada, a primeira coisa que ela vai encarar são os próprios irmãos que não vão acreditar nela. Que vão pisar sobre ela, vão acabar com o seu nome, vão jogar o seu nome na lama. E talvez por isso, essa competição ou essa graça a ser buscada, seja às vezes ignorada. Porque ninguém mais quer pagar um preço por isso. E não querendo pagar um preço por isso, abrimos uma brecha sem tamanho na nossa história. E passamos dias, dias, semanas, meses, anos, entrando na igreja, saindo da igreja, reclamando do pastor, reclamando da música, reclamando de tudo. Porque há um vazio em nós. E esse vazio não é preenchido aqui. Esse vazio é preenchido com aquele que está aqui. Mas ele só pode ser preenchido se você buscar. Mas não é só buscar aqui, terminar o culto, sair de uma lanchonete, fazer um churrasco com os amigos e passar o resto da vida cuidando do seu próprio dia a dia. Não! É uma busca que tem que ser frenética. Deus não quer só adoradores. Deus quer adoradores extravagantes. Deus quer homens e mulheres que ao entrarem aqui dentro esqueçam quem são. E busquem aquele que é. Ao entrar aqui dentro desejem aquilo que os olhos não podem ver. Aquilo que os ouvidos não podem ouvir. Mas para receber aquilo que ninguém recebeu tem que fazer o que ninguém fez. E fazer o que ninguém fez significa sair da zona do conforto. Não ficar apenas sentado nesses bancos. É preciso chamar a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus esta noite. Chame. Chame a atenção dele. Quero chegar onde eu cheguei. Passe por onde eu passei. É simples assim. O que não custa nada não vale nada. Vou repetir. O que não custa nada não vale nada. Quanto mais alto for aquilo que você quer, maior será o preço a ser pago. Deus jamais entregará os segredos e as revelações dele para uma pessoa frívola. Para uma pessoa fútil. Para uma pessoa que ignora as coisas sobrenaturais que existem. Deus não pode considerar você os dons que ele citou aos homens da Bíblia. Se você não passar por onde eles passaram ou fazer o que eles fizeram. Deus não quer criar na sua casa filhinhos de papai. Filhinho de papai é aquele que recebe tudo que tem do bom e do melhor. E por não dar valor àquilo, acaba com aquilo rapidamente. Lá na minha terra, quantos meninos saem com seus carrões. Eles depenam o carro. Tivam as peças do carro. Passam naqueles quebra-molas. Arrebentam ele. E eu ficava olhando assim. Ah, se eu tivesse pelo menos um fusquinha. Por quê? Porque para eles não custou nada. Então, como não custou nada, eles ignoram. Mas já vi uma pessoa que nunca teve nada e comprou o seu primeiro carrinho. Pode ser uma brasilinha velha. Só Jesus na causa. A gente não tem um carro mais esquisito que a Brasília. Você pode entrar nela cheirando qualquer perfume. Meia hora depois, você está cheirando gasolina. O motor é dentro do carro. Você já viu um demônio desse ou não? Tenta conversar com alguém dentro da Brasília. Se não for nos grita, a pessoa não entende. Ah! Como é que é? Tem que parar o carro. O motor é dentro do carro. Alguém já teve Brasília aqui? Sangue de Jesus tem poder. Pense no carro que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados que vingam na terra. Aquela porcaria daquele carro. Mas quem já teve uma Brasília e nunca teve nada, cuidava da Brasília com todo carinho. Por quê? Porque custou alguma coisa. Talvez seja por isso que nós estamos perdendo os dons. Estamos perdendo os homens e mulheres que são visionários. E quando a gente chega no presente século e vê alguém que tem um dom, a gente se entrega. A gente se joga aos pés. A gente quer ouvir aquilo que é sobrenatural. É do ser humano buscar o lado místico. E eu vou te dizer uma coisa. Deus pode te transformar no maior vidente deste século. Não se assuste com a palavra. Porque o dom da vidência é exatamente isso. Ver o que ninguém vê. E Paulo disse que Deus pode dar isso. Mas não dará para qualquer um. Ele dará só por quem é apaixonado por Deus. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que os ouvidos não ouviram. Aquilo que não subiu ao coração do homem. É o que Deus está preparando para aqueles que o amam.